Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo anterior eu contei como eu vim parar aqui na França e se você ainda não viu o vídeo, vou deixar o link aqui em cima Gente, eu tô filmando aqui na sala e aí eu tô filmando de frente pra janela e aí como eu uso a luz do dia eu uso a luz também aqui de trás mas eu uso mais a luz do dia que tá aqui na minha frente e aí por isso que a luz ficou oscilando às vezes fica claro, às vezes fica escuro eu percebi isso no vídeo anterior mas infelizmente não posso fazer nada Hoje eu vou contar como foi a minha adaptação quando eu cheguei aqui eu vim pra morar com uma família francesa e pra cuidar das crianças a menina tinha 9 anos e o menino tinha 12 o pai foi me buscar no aeroporto e eu lembro que foi muito estranho quando ele chegou porque eu não conseguia falar francês ele me perguntou como foi o voo e aí eu entendi e consegui responder falei que tinha sido muito cansativo e que foram mais de 11 horas de voo e aí durante o caminho todo eu não consegui falar mais nada eu só consegui olhar a cidade e eu tava achando tudo lindo as ruas eram maravilhosas e aí chegando na casa deles eu fui muito bem recebida eles eram uma família muito legal a menina tava super ansiosa pra me receber eles já tinham tido um au pair brasileira então eles ficaram felizes de ter uma segunda au pair brasileira o meu trabalho era muito básico eu trabalhava de segunda a quinta e na segunda, terça e quinta eu buscava a menina na escola às quatro e meia da tarde como o menino já tinha 12 anos e era adolescente ele era muito independente então meu trabalho era basicamente cuidar da menina e como aqui na França as crianças naquela época não tinham aula na quarta-feira eu ficava quarta-feira o dia todo com ela nos dias que ela ia pra escola eu fazia curso de francês em Paris eu morava numa cidadezinha pequena que ficava 15 minutos de Paris de trem e meu curso de francês era em Paris eu fazia aula três vezes por semana e cuidava da menina de segunda a quinta eu tinha sexta-feira livre e isso era muito bom porque eu tinha aula em Paris e depois da aula eu ia procurar alguma coisa pra fazer eu sempre tinha um mapa de Paris e aí eu escolhi algum lugar pra ir sei lá, digamos Jardim do Luxemburgo eu marcava no mapa e eu tinha uma carta que é a que se chama carta navigou é uma carta de transporte pra usar a ilimitada então eu podia me perder a vontade porque eu conseguia voltar e era isso que eu fazia toda sexta-feira eu escolhia um lugar pra visitar então um dia eu fui ao Jardim do Luxemburgo outro dia eu fui no Jardim do Itulerry e assim eu fui conhecendo a cidade aos poucos o que me ajudou muito também é que eu tinha uma amiga que morava na mesma cidade que eu uma amiga brasileira a Emily a gente se conheceu pelo Facebook e foi muito legal porque como a gente morava pertinho a gente fazia muita coisa junta a gente se encontrava pra ir pra Paris pra fazer coisas no final de semana e isso me ajudou muito e a Emily falava muito bem francês então ela me ajudava muito ela me dava várias dicas porque o meu francês era muito ruim a minha comunicação com a família era péssima eu tinha que fazer mímica eu tinha que tentar, sabe falar o que eu queria e era muito difícil eu acho que esse foi o principal problema da minha estadia com essa família eles eram ótimos mas eu, como eu não conseguia falar francês ficou muito difícil me comunicar com eles e de conviver com eles o bom era que muitas vezes eles escreviam o que queriam deixavam um bilhetinho de manhã escrito alguma coisa e eu conseguia ler e aí eu conseguia me virar desse jeito eu lembro que era muito difícil estar com eles à mesa durante as refeições primeiro porque eles demoram muito aqui na França eles têm a tradição de ficar muito tempo à mesa conversando contando a vida querendo saber da vida um do outro e as refeições duravam muito tempo eles têm a tradição de comer entrada prato principal queijos sobremesa e isso acaba durando a tarde toda e pra mim que não falava francês que não conseguia entender tudo não sabia me comunicar direito era muito difícil eu me sentia muito estranha além de não falar francês eu sou uma pessoa tímida e pra mim era muito difícil estar com eles reunidos além do mais havendo uma família simples a gente nunca se preocupou com isso de sentar à mesa todo mundo junto e de comer todo mundo junto conversando então pra mim era muito difícil eu sentar com eles lá e ficar horas e horas sem saber falar sem entender direito o que eles falavam então foi um grande desafio pra mim eu aproveitava o final de semana todo na rua eu saia de manhã e passava o dia todo na rua eu fazia qualquer coisa eu ia no shopping eu ia passear mesmo quando estava frio eu preferia ficar na rua porque eu me sentia muito desconfortável de ficar em casa com eles porque eu morava com eles na casa deles tem famílias aqui na França que tem um quarto separado sabe um estúdio separado da casa pro au pair ou pra au pair e no meu caso não eu morava com eles então assim era muito difícil final de semana mesmo por exemplo às vezes eu queria ficar no quarto o dia todo só assistindo série e sei lá comendo alguma coisa e eu me sentia na obrigação de sair de almoçar com eles e quando eu não fazia isso eu me sentia muito mal então assim foi uma experiência muito difícil pra mim eu sempre fui muito independente sempre fiz tudo sozinha então assim morar com alguém e meio que dar satisfação da minha vida pra pessoas estranhas era muito difícil mas o principal fator foi eu não conseguir me comunicar em francês eles eram muito legais comigo eu tinha férias a cada um mês e meio porque aqui na França é assim as crianças tem férias a cada um mês e meio como eles estudam o dia todo eles tem essa flexibilidade de ter férias a cada um mês e meio e eu tinha duas semanas de férias e eles sempre viajavam com os filhos eles pagavam meu salário normal e eu ficava livre pra fazer o que eu quisesse eu aproveitei essa época de férias e viajei eu fui uma vez pra Holanda fui pra Amsterdã e depois fui pra Londres eu aproveitava quando eu estava de férias então era muito legal eu conseguia viajar tinha outras meninas que trabalhavam nas férias escolares e trabalhavam o dia todo e eu sempre tinha férias então assim eu aproveitei pra viajar eu conseguia comprar passagem de ônibus barata e eu viajava assim dessa forma eu fiquei com essa família de setembro de 2012 até junho de 2013 meu contrato era até julho de 2013 mas eles decidiram terminar o contrato antes porque eles iam viajar fazer uma viagem longa e aí não não teria como ficar comigo e aí também como a gente não tinha uma boa comunicação eu saí da casa deles no mês de junho e fiquei a metade do mês de junho julho e agosto com outra família uma família brasileira uma família franco-brasileira na verdade eu ajudei a cuidar de três crianças durante esse período e procurei uma família pra começar em setembro de 2013 porque como eu vim com o visto de estudante visto de au pair mais estudante eu poderia renovar mais uma vez e ficar mais um ano então foi isso que eu fiz eu achei uma família perto de Paris e renovei meu visto por mais um ano eu fui morar com a família franco-brasileira mãe brasileira e pai francês eu cuidava de dois meninos lindos que eu amo de paixão e como eles eram menores eles tinham dois anos eu acho dois anos e pouquinho e o outro quatro anos eu tinha uma relação muito boa com eles porque eu amava muito cuidar deles eu acho que eu tinha um contato melhor com eles por serem crianças menores mas como eu falava em português com eles isso não me ajudou muito a desenvolver meu francês eu acho que eu acabei regredindo um pouco por não falar francês em casa eu acabei não conseguindo progredir muito eu continuei fazendo o curso de francês mas assim eu falava português com eles falava português com a mãe que é brasileira e o pai falava muito bem português então eu acabava falando português com ele e por isso eu não evoluí tão bem no francês com essa segunda família foi um pouco diferente como as crianças eram menores eu acabava trabalhando um pouco mais porque eles eram muito mais dependentes de mim do que as crianças da outra família na segunda família eu tive um pouco de problema mas não em relação a comunicação era em relação ao trabalho eu trabalhava de segunda a sexta só ia buscar os meninos na escola e na creche mas aí a família sempre exigia um babysit no final de semana então em uma semana eu fazia babysit na sexta e na semana seguinte eu fazia no sábado a gente ficava intercalando aliás no começo não era bem assim no começo eles pediam babysit quando eles queriam a hora que eles queriam como eu morava na casa deles eu acho que eles se sentiam um pouco à vontade de me pedir babysit como se eu tivesse a obrigação de fazer e no meu contrato falaria que eu trabalharia de segunda a sexta e alguns babysits se eles precisassem mas aí eles começaram a sair todo final de semana e isso começou a ficar complicado porque eu também queria sair no final de semana era o meu tempo livre pra sair com os meus amigos e pra aproveitar meu intercâmbio e um dia nós tivemos uma discussão sobre isso porque eu achava meio injusto eles pedirem babysits em cima da hora sem me prevenir sem me perguntar se eu poderia fazer ou não sem me perguntar se eu estava disponível e aí a gente conversou a gente decidiu que eles não perderiam mais babysits sem avisar a gente ia intercalar os finais de semana então foi isso que a gente fez era cansativo pra mim mas ao mesmo tempo eu sabia quando eu estava trabalhando e quando eu estava livre e assim eu poderia sair e fazer o que eu quisesse eu fiquei com essa segunda família de setembro de 2013 até julho de 2014 quando eu morava com essa família eu consegui um trabalho extra eu fazia um babysit pra uma família de manhã então eu acordava de manhã ia cuidar de uma menininha que morava perto da casa dessa família e depois ia pro meu curso de francês e à tarde ia buscar os meninos na escola isso foi bom porque eu consegui juntar um pouco de dinheiro porque o programa intercâmbio paga muito pouco eu acho que eu ganhava 300 euros por mês então era muito pouco mas como eu não pagava aluguel não pagava comida era suficiente pra mim e aí eu comecei a fazer trabalhos extras fora às vezes no final de semana eu fazia babysit pra famílias que moravam perto e aí eu consegui juntar um dinheiro meu contrato com essa família acabou em julho de 2014 e aí eu aluguei um quarto era tipo um apartamento minúsculo que é o que chamamos de estúdio aluguei esse quarto em Paris e fui morar sozinha gente, foi a melhor época da minha vida eu nunca me senti tão livre tão à vontade sabe eu amei assim eu saia quando eu queria voltava quando eu queria e foi muito bom e aí durante esse período eu me inscrevi na universidade pra fazer um curso e eu trabalhava como Nunu eu continuei cuidando de criança eu cuidava de um menino de 9 anos e morava perto do meu trabalho então quando eu saia do meu trabalho eu ia pra casa nessa época eu trabalhava de 4h30 da tarde até as 8h da noite e foi uma época que eu comecei a ganhar melhor era uma família muito boa eles eram muito, muito legais comigo e eles me pagavam bem e eu conseguia pagar meu aluguel eu conseguia me manter só com esse trabalho de meio período porque como eu tinha visto de estudante eu não poderia trabalhar o dia todo então eu só trabalhava meio período e tinha meu salário pra pagar minhas contas nessa época eu já estava falando um pouco melhor francês bom, e depois que eu aluguei esse apartamento eu não fiquei muito tempo lá eu acho que eu fiquei um mês e pouquinho porque eu tive problemas aí eu tive que me mudar fui morar em outro lugar depois não deu certo mudei pra outro lugar não deu certo mudei eu mudei várias vezes foi realmente muito estressante pra mim mas eu trabalhava pra uma família muito boa que tinha um quarto que eles alugavam e aí eles perguntaram se eu queria alugar o quarto deles aí eu falei que sim e aí aluguei o quarto deles que era em cima do apartamento deles então isso me ajudou muito porque eu já estava muito estressada já tinha me mudado várias vezes e não aguentava mais bom, então eu fiquei morando sozinha durante um tempo e depois eu conheci o Jeremy a gente se conheceu em 2014 mas isso é assunto pra outro vídeo bom, eu passei alguns perrengues nessa vida de au pair mas assim, foi uma experiência maravilhosa eu faria tudo de novo eu vivi momentos inesquecíveis aqui em Paris foi aqui que eu vi neve pela primeira vez porque nevou muito em 2013 eu lembro que no dia que nevou muito eu abri a janela de manhã quando eu acordei estava tudo branco e foi a coisa mais linda que eu já vi na vida então assim, foi um intercâmbio que me proporcionou muitas coisas boas alguns estresses mas foi a melhor experiência da minha vida bom, é isso espero que vocês gostem eu ainda tenho alguns vídeos pra gravar e explicar um pouco mais da minha história eu vou contar sobre a minha trajetória profissional de tudo que eu já fiz quando eu cheguei aqui todos os trabalhos que eu já fiz até o trabalho que eu faço hoje e eu também quero contar a minha história com o Jeremy e se você não é inscrito se inscreve no canal e ativa o sininho e é isso a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 tchau